Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web e o resumo de novelas no ar. Agora tudo o que acontece hoje na novela Malhação. Resumo de novelas. No capítulo desta sexta, Keila se assusta com a chegada de Benê e pede que ela não conte sobre o encontro. Marta flagra Lika e Felipe namorando. Tina vê Clara chorando na rua com o pai e fica intrigada. Tina fala de Clara para Lika. Keila desmarca o encontro com Deco. Benê convida Guto para jantar na lanchonete. Lika fica revoltada com Edgar. Anderson, Phil e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keila tentam consolar Lika. O jantar de Tato é um sucesso. Deco vai à casa de Keila e Tato vê os dois juntos. Tudo isso acontece hoje na novela Malhação. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu o resumo de novelas.